Amacitei pessoal, chegamos ao Ayurveda da vovó. Meu filho, não fica de pé, descalço no chão frio, protege esse pescoço, tome essa canjinha. A gente tem o projeto de ter o Ayurveda da graça, mas enquanto tempo não vem, uma das coisas que é importante no nosso dia é aprender o Ayurveda do lugar que a gente vive. O Ayurveda da sabedoria que a gente tem ao nosso redor e do como utilizar os mecanismos, as plantas, os que sejam, que nasce ali, a camomila no jardim, etc. Para ter um Ayurveda realmente fresco. Plantar um pouquinho de orégano manjericão na tua sala, ter uma babosa ali, saber como fazer um bifunzinho ou uma sopinha para restituir o seu acne. Todas essas dicas de um Ayurveda caseiro, Home Remedies, que ajuda você a restabelecer a sua saúde sem gastar muito dinheiro com tricato ou qualquer coisa que seja, é a proposta do Ayurveda no primeiro momento. Antes de aprender a andar na Fórmula 1 do Ayurveda, do Panchakarma, etc. aprender a andar de kart no Ayurveda da vovó, fazendo com que isso seja uma coisa bastante simples, natural e falar nossa, minha avó fazia isso, é por isso que se chama Ayurveda da vovó. Que antes dos 1950, antes da transição demográfica brasileira para o mundo urbano, existia ainda bastante esse conhecimento da tradição oral e da tradição do conhecimento das pessoas que viviam ali e como viver bem ali. Para a gente que nasceu já no contexto urbanóide, etc. e tal, a gente no geral só via vovó ou alguns casos de bisavó tem acesso a esse tipo de entendimento que é uma Ayurveda mais simples, uma Ayurveda que funciona e uma Ayurveda que dá para você fazer no seu dia a dia porque ele é prático. E essa é a proposta do Ashwini Ayurveda. Aguardo vocês no próximo vídeo. Namaste. Legenda Adriana Zanotto